dos portugueses. Portanto, temos então as quatro meninas, vamos saber quem é a preferida. Eu peço agora o gráfico das votações. Isto significa que a concorrente que aparecer no ecrã permanece no jogo e o público decidiu com 45% dos votos a concorrente favorita das nomeadas é Érica. Parabéns, Érica. Top Girl e Salva, então, uma das favoritas pelo público. Bom, mas o jogo continua. A Érica foi então salva. Temos também a Margarida que estava imune, assim como a nossa querida Márcia também está imune. Agora, das três meninas nomeadas, quem é a segunda preferida dos portugueses? Gráfico das votações. E o público decidiu que a preferida, e por essa razão será ela, a continuar em jogo com 32% dos votos é... Oh, linda, Andréia. Parabéns, continuas a jogo. Agora, resta a Vanessa e a Filipa, quem vai abandonar o jogo. Eu peço à Vanessa e à Filipa para virem a Filipa ao pé de mim e a Vanessa do outro lado. E, pois é, vai ser difícil. Quem é que vai abandonar o jogo? Eu relembro que a que tiver a maior votação é a preferida, logo será essa concorrente que fica a jogo. A que tiver a menor porcentagem é quem abandona o jogo. Filipa ou Vanessa? Quem vai sair? Quem tiver a menor porcentagem é quem abandona o jogo. E é óbvio que Filipa fica no jogo, a Vanessa vai abandonar o jogo. E, de facto, este momento é um momento de alguma tensão. Parabéns à Filipa. Enquanto se despedem da Vanessa, deixe-me relembrar-lhe a si que pode continuar a atribuir os emojis esta semana. Aliás, pode começar já a atribuir os emojis da semana. Temos, então, o date extra com quem é que os tops vão num date. Temos também o emoji do cupido, quem é que vai para o quarto do amor com os tops da semana. E, finalmente, o emoji do anel. Escolha quem será o casal que deve permanecer, que deve ficar junto durante 24 horas ao longo da semana. Não se esqueça também de se candidatar à aplicação do Lavon Top. Quem sabe se tu será o próximo concorrente a estar aqui hoje, a estar para a próxima semana connosco. Continua a continuar.